Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, o meu nome é John Lincoln e eu tô morando aqui na Espanha e nesse primeiro dia de vídeo eu vou tá mostrando pra vocês um pouco do meu dia a dia aqui na Espanha então agora são seis e meia eu estou terminando de me arrumar e nós já volto aí com o vídeo lá embaixo pegar o busão porque ainda não tenho coach aqui ainda que é o carro galera eu moro no quinto andar aqui nesse prédio e não tem alifador, cara eu fico puto com esse mas, ó, ainda por cima apaga a luz voltei então eu vou filmar pra vocês aqui o caminho aqui até eu pegar o busão e nós vamos ali pegar o busão agora, né? deve tá uns frio de uns 3 gramas por aí esse é o meu caminho que eu faço todos os dias vai dar 7 horas agora e ainda tá de noite se liga só esse é o busão aqui é onde eu estudo estação de trem bem em frente dá pra me vender trem também só que fica muito muito mais caro e eu tenho que pagar o transporte e tudo pra mim pra escola e é aqui, galera ó, nessa esquina aqui o primeiro andar aí é minha classe então já eu volto com vocês aí lá dentro vou tentar filmar pra vocês tá louco ali é o fundo já aqui é uma casa ali embaixo ó o viadinho ali, ó história de viado? não? sim não tem ninguém aqui na escola ainda e daqui a pouco começa a chegar, gente pouco a pouco já nós, volta o céu aí, viu? tão de gente ó, gente se liga só trocamos de classe agora galera, eu saí da escola agora e tava chovendo até agora a pouco então nós vamos ali comer agora e em todo lugar que você vai tem, ela é feita de batata ovo e não sei se vai mais alguma coisa mas aí eles recheiam ela com atum e maionese com ramo e turismo com atum, presunto e do queijo galera, tamo aqui na estação vamos pegar o busão que agora eu vim pra casa então quando eu chegar lá eu volto aí com vocês, beleza? falou aqui aqui tá ventando demais, mano aqui é a a cidade onde eu moro tá ventando demais tá muito frio vim ali pra casa agora nossa senhora galera eu tentei filmar umas três ou quatro vezes lá embaixo pra vocês um pouco da minha cidade só que infelizmente tava ventando demais e o áudio ia ficar muito ruim mas esse foi mais ou menos o meu dia a dia eu espero que vocês tenham gostado já deixa o seu dedo no like se inscreve no canal porque mano é nóis tchau